Eles são preconceituosos, eles têm uma boa política de cópias, e ainda usam o nome de Deus, esse Bretas usava o nome de Deus, um evangélico. Eu sei o que é Deus, porque se eu não fosse Deus eu não estava vivo hoje. Eu sei o que é Deus, o que é Deus sozinho numa cela 22 horas por dia. Esse cara não sabe nada do que é Deus, esse é um anticristo. Esse cara que vai prender mulher. Quantas mulheres eu vi presas de presos a Lava Jato? Quantos filhos? Quantos irmãos?